No caso anterior, naquela treliça a gente mostrou, como nós sabemos aqui os bits de entrada, só mesmo o caminho que foi seguido para esses bits de entrada. Mas em geral, e isso vai aparecer no decodificador, a gente vai acabar tendo que pegar aquela seção da treliça, que é basicamente o diagrama de estados desenrolado ao longo de dois instantes de tempo. Então pense assim, se eu pego o diagrama de estados e desenrolo, eu tenho essa situação. Aí ele desenrolado é aqui e aqui e assim por diante. Então cada código vai impor essa seção da treliça. Vocês veem que de cada estado saem dois ramos, ou saem dois branches. Um correspondente ao bit de entrada 0 e outro correspondente ao bit 1. E da mesma forma, em cada estado aqui, por exemplo, chegam dois branches. Seria esse cidadão aqui e esse e assim por diante. Então, esse tipo de estrutura vai sendo repetida. E aqui a gente está assumindo que eu poderia estar começando em qualquer estado. Mas isso muitas vezes não acontece quando a gente usa essa estratégia de tailing. Eu acabo forçando começar só de um estado, como vai ser mostrado na treliça seguinte.